Música Belezinha galera, que era sertanejos tutoriais na área aí, né? Então, vou estar passando para vocês esse solo aí, né? Que é feito no violino, você pode fazer no acordeon e fica lindo demais também aí esse solo aí do João Mineiro Marciano aí, ok? Da música, né? Vamos ver o nome da música aqui, só para relembrar Seu Amor Ainda É Tudo, né? Então, vamos lá, na tonalidade de Ré Maior, ó, né? Na escala de Ré Maior tem dois sustenidos, né? O Fá Sustenido e o Dó Sustenido. Você que não conhece a escala, dá uma estudadinha aí nas escalas aí, que eu sempre passo aí para vocês, ok? Então, vai ser aqui do Fá Sustenido, aqui, ó Ok? Fá E vai para o Ré, entendeu? Fá do Ré, ó Agora vem Ré, do Si, Fá, Sol, Ré Ok? Então, Ré, do Si, Lá, Fá, Sol, Ré De novo Ré, do Si, Lá, Mi, Fá, Lá, Fá, Mi Fá, Ré, do Si Agora aqui o Dó Sustenido Dó, Si, Lá, Sustenido De novo Fá do Ré, Ré, do Si, Lá, Fá, Sol, Ré Ré, do Si, Lá, Mi, Fá, Lá, Fá, Mi Fá, Ré, do Si, Lá, Sustenido Ok? Então, tem que estudar bem lento isso aqui, ó Repare que eu uso esses ornamentinhos aqui Fica lindo demais, ó Aqui eu posso usar um mordente, ó Outro mordentinho aqui, fica lindo, ó Vibrato Vibrato com a mão direita Vibrato com a mão direita Você que não viu essa aula de técnica aí De vibrato com a mão direita e com a mão esquerda Vou deixar o link aí pra cima pra vocês Então tá aí, a aulinha bem basiquinha pra vocês aí Estudem com calma E Hotmart Curso aí pra vocês Tchau 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 Tchau